Depois do sucesso da primeira etapa com mais de 600 lotes vendidos, a Elma Engenharia lança a segunda etapa do loteamento Tropical Ville. Oportunidade única a partir de 195 mensais. Lotes com infraestrutura completa de água, esgoto, energia e asfalto prontos para construir em uma área localizada a 600 metros do bairro Santa Rosa. A partir de 195 mensais, você adquire um bem para a vida inteira. Tropical Ville. Um empreendimento Elma Engenharia. 3626 1717.